Leva as naves importadas, chama as margatas Porque hoje o baile vai perder O rico é calcado, fica até meio enchuado Se é rodo de atração, o pagão pra ver E aí, gente, é intima! Leva as naves importadas, chama as margatas Porque hoje o baile vai perder O rico é calcado, fica até meio enchuado Se é rodo de atração, o pagão pra ver E aí, gente, é intima! A diferença é na praia, Guarujá, é de jete ou de lancha Comigo só o de verdade que vem pra somar Amigo, cuidado com a fama, tu pode se enganar Mas é desse jeito que vem na minha mente Tem vários pra te atrasar, pra te ajudar, tem ninguém se entende Nunca deixe, nunca deixe eu sonhar E eu sou eu, sou do centro M Entendeu, Jardim? Vem que vem! Leva as naves importadas, chama as margatas Porque hoje o baile vai perder Os rico é calcado, fica até meio enchuado Se é ostentação, pagão pra ver Se é pra tirar o lazer, um lazer bem gostosinho E é tu que vai escolher, de inapero ou de jantinho Mas hoje tu escolheu, dá um pião no exclusivo E ela eu vou levar pra conhecer o mundo todinho Ninguém tá visto numa viagem, um pouco meio que estranha Uma parada no rap, pra Espanha, Alemanha Dá um pião de quebrado, é tudo que eu sempre quis Um salve nos 4M, lá em Londres, lá em Paris Se for pra continuar, só termino amanhã Agora eu vou parar, fica aqui em Amsterdã Pega, pega as naves importadas, chama as mais gatas Porque hoje o baile vai ferver Os bicos...